Pessoal, quero agradecer a Leci, inscrita no canal, que mandou o vídeo para a correção e permitiu que esse vídeo pudesse ser postado com as explicações para que todo mundo pudesse ser beneficiado. O mais legal desse canal é que um ajuda o outro. Nas postagens a gente vê as pessoas se apoiando, se ajudando, e isso é o que é o mais legal desse canal. Leci, mais uma vez, muito obrigada. Hoje, para vocês, um dos vídeos mais esperados e pedidos aqui do canal. Como consertar a baliza. Vocês veem aí que a baliza ficou, nossa, o carro ficou bem rentezinho, né? Mas a gente vai ver como consertar. Vocês têm três possibilidades de consertar a baliza. Só que se apavoram, não olham no meio fio, não acompanham pelo retrovisor a posição do pneu, acabam batendo antes. Vocês têm que olhar no retrovisor, como nessa imagem aí. Não é o pneu que encosta no meio fio, é a ponta da traseira. Entre o pneu e o meio fio existe o espaço do para-choque. Então, vejam, se vocês demorarem demais, se vê que vai bater, recomeça. Faz aí, ó. Na saída da baliza, tem que sinalizar antes e virar todo, todo o volante para o lado de fora. Se você virar pouco, você vai encostar no cone ou na baliza da frente. Saia e recomece. Dê a ré. Quando você estiver com a traseira do carro emparelhada com o protótipo, ou com o cone, ou com o cabo de vassoura nessa posição aí, ó, traseira alinhada com a baliza, com o que tiver que alinhar. Você traz o carro em linha reta até o momento em que o retrovisor do lado do carona emparelhou com a barra ali da baliza. Nesse momento que emparelhou, já pode começar a virar tudo esse volante para dentro da vaga e ir controlando pelo retrovisor. Mas por que, Márcia, o retrovisor? Porque nesse momento, quando o retrovisor do seu carro está na mesma linha da baliza, é o momento de puxar o carro todo para dentro da vaga. É a certeza de que a frente não vai bater. Ó, se continuar, vai bater. Por quê? Porque na hora que o retrovisor do lado de dentro da vaga emparelhou com a baliza, vire tudo esse volante para botar a traseira para dentro da vaga. Se continuar, não vai dar. É isso que vocês têm que perceber. Se eu continuar, vai bater. Recomecem. Coloquem a primeira. Puxem o carro para frente, porque vocês têm três chances para fazer essa baliza. Pode sair com ele todo ou pode puxar só um pouco. Ó, o momento de puxar para dentro da vaga. Já vai puxando. Nesse caso, como a frente está um pouco para fora, a parte de trás do pneu vai estar encostada e é para frente, não. Como que conserta se ficou assim? Vire todo o volante para dentro da vaga. Olha lá. O carro vai acertando. É só virar para dentro da vaga e vai acertando o carro. Que daí vocês conseguem deixar ele emparelhado. Só cuidando para que na hora que puxar para dentro da vaga, não encoste o pneu no meio fio. Isso vocês vão se guiar pela frente da cara do carro. A frente da cara do carro, ela tem que estar... Olha lá. Se continuar, vai encostar, ó. Então, momento de sair da vaga. Vira tudo o volante para fora. Já vai saindo. Certifica que está de primeira para recomeçar de novo. E aí você vai saindo. Como eu disse, vocês têm três chances para consertar essa baliza. Como vocês ficam contando voltinha no volante e não olham para o retrovisor, vocês não enxergam o momento em que o pneu vai encostar no meio fio. É por isso que vocês perdem. Tenham mais atenção com o retrovisor. Ó, o carro está se aproximando. Está vindo. Qual é o momento em que vai virar todo o volante para colocar o carro para dentro? Na hora que o marcador da baliza passar pelo seu retrovisor. É um ponto de referência universal. Não tem que inventar moda. No trânsito é assim. É a certeza que você tem que a frente não vai bater no carro estacionado. Como nesse caso, demorou demais para começar a virar o volante, para colocar a traseira do carro próxima do meio fio. Como demorou bastante, olha lá o que vai acontecer. Vai ficar a traseira muito próxima. Tem que olhar mais o retrovisor. Vai ficar a traseira muito próxima. E se continuar, vai encostar. Ó, já passou o retrovisor ali da baliza e não tinha virado ainda. Deixou para virar dentro da baliza. Olha lá o que acontece. Vocês têm que virar bem antes. E atenção na falha que mais reprova na baliza, pessoal. Olha aí, ó. Está quase encostando e vocês resolvem acertar o carro dentro da vaga. Sobe no meio fio. O que vocês têm que fazer? Ó, quando o retrovisor, de novo, do seu carro, do lado, de dentro da vaga, passar por essa marcaçãozinha da baliza aqui, vermelha. E isso não é adestramento. Isso é a certeza de que o seu carro não vai bater. Quando chegar nesse ponto, você pode começar a puxar o carro para dentro da vaga, a cara dele para dentro da vaga, que vocês vão conseguir passar com a frente dele sem problema. Ah, nessa hora eu me enrolo, Márcia. Eu não sei para que lado eu viro o volante. Para que lado está a traseira do carro? Direita. Que lado está o meio fio? Direito. Que lado que vai colocar o carro na vaga? Direito. Você vai virar o volante para o lado direito. Porque a ré, a traseira, a pontinha do carro está para o lado direito. Se você virar para o esquerdo, aí você se atravessa inteiro. Sempre pensem assim, para e dê aquela pensada. Que lado que está a vaga? Direito. Que lado que está a pontinha da traseira do carro? Direito. Que lado eu quero enfiar o carro na vaga? Direito. Então move para o lado direito. O carro vai entrar de ré para o lado direito. Certinho. Numa boa. Sem confusão na cabeça de vocês. Para acabar com aquela história de para que lado que eu movo o volante. Nesse momento, vocês vão se orientar pela imagem que vem no retrovisor, como nessa imagem aqui. O que vai encostar no meio fio é a pontinha da traseira do carro. Não é a roda. Ainda falta um monte para chegar na roda. Falta todo o para-choque. Chegou nesse ponto, não vá mais para trás. Freio e embreagem paradinho. Você apenas vai virar todo o volante para encaixar o carro dentro da vaga. Aqui, se você virar para encaixar, o carro, a parte de trás vai ficar bem rente com meio fio, só que a roda da frente vai estar torta. Vai encostar e vocês vão reprovar. Então, ó, prestar muita atenção. Viu que vai encostar? Faz isso, ó. Sai. Coloca a primeira e sai de novo com esse carro. Não continua vindo para trás para acertar o carro, que você vai encostar no meio fio. E para sair da vaga de novo, está saindo, está de primeira, vira todo esse volante para fora que você consegue sair. Vira logo. Se demorar muito para virar, você vai para cima do cone. Aí vai precisar dar ré de novo, buscar espaço lá atrás, para depois conseguir virar. E no trânsito da vida real, nós não vamos ter esse espaço, pessoal. Façam esse treino com caixa de papelão, que vocês vão conseguir sair sem encostar. Se não, vocês perdem muito tempo na manobra, indo para frente, indo para trás. O momento certo de virar o volante é que faz com que o seu carro entre na posição certa e rápido. Muito cuidado nessa hora para não encostar o pneu no meio fio, porque se não, você vai reprovar. O carro fica bem posicionado na vaga, ele fica encostado do meio fio ali, mas sem encostar, fica próximo do meio fio, não encosta. E muito cuidado na hora de vocês saírem. Treinem muito o retrovisor. Para de ficar se orientando por esse negócio de partezinha do carro, posição do banco em relação ao meio fio, nada disso. Na hora de sair, vire tudo. O seu carro já vai estar pronto para sair e não vai encostar em nada. Dúvidas? Podem perguntar que eu coloco o vídeo certinho para vocês. E Leci, mais uma vez, muito obrigada por ter permitido postar esse vídeo com o seu treino. Muito obrigada.